Ó, o negócio é o seguinte, eu vou chamar agora uma reportagem pra você. Vou mostrar uma reportagem agora. Você gosta de dançar? Gosta de dançar? Agora me falaram, eu não vi essa reportagem ainda, vou ver agora junto com você. Me falaram que o Nader Kalil vai dançar nessa reportagem, é isso? Será que é mesmo? Eu não vi essa reportagem ainda, mas disse que ficou muito boa. É, são as dancinhas que estão tomando conta do TikTok. Você já fez? Será que eu não duvido, o Nader é serião e tal? Será que não? Não acredito. Deixa eu ver. Só nessa rede são quase 700 milhões de usuários no mundo todo. Mais da metade tem menos de 25 anos e fazem parte de uma comunidade criativa e cheia de expressões. É uma chuva de publicações diárias. Destaque para as dancinhas, que tem virado febre movimentado a rede e junto uma legião de seguidores. De anônimos a famosos. Difícil quem não tenha se rendido a esse... É, a pandemia deu o ritmo e as dancinhas simplesmente viralizaram durante a quarentena. Como meus pais trabalham muito nessa quarentena, não tem tempo para brincar comigo e fazer algumas coisas comigo, porque eu sou uma menina muito agitada, que gosta sempre de estar fazendo alguma coisa, né? E o tic-tac me ajuda muito, muito, muito nisso. E as dancinhas também me alegram muito. Com mais gente em casa, os movimentos musicais ganharam força e também mais adeptos. Isso de todas as idades, mas principalmente entre crianças e adolescentes. Agora, na quarentena, a gente não tem saída de casa, a gente fica mais por aí. E aí é uma forma dela ocupar a cabeça, além do estudo, né? Ela me pediu para fazer um perfilzinho no tic-tac, eu deixei. E isso começou, assim, bem legal, porque eu fui vendo que ela foi se desenvolvendo, ajudou ela a se soltar. A Heloísa, ela era bem tímida, tinha bem pouca iniciativa, assim, então isso foi ajudando bastante. Tinha muita pouca atividade para fazer e as aulas ainda não eram online, então por isso ela tinha algumas atividades guiadas, alguns vídeos, mas a demanda dela acabou caindo pela metade ou menos. Bom, então a Liz baixou o tic-tac e começou a aventura. São hits com batidas mais marcadas. Coreografias com bastante movimento fazem parte da nova febre das redes sociais. Essas são as dancinhas da internet. Mas para sair bem na fita, ou melhor, na rede, o negócio é treinar e treinar e treinar. Ensaiar bastante, até acertar os passos da dança. É o tempo todo treinando. Ela escova os dentes, já aproveita ali para fazer a dancinha enquanto escova os dentes. Enquanto ela espera, por exemplo, o leite esquentar ali no micro-ondas, é dancinha, não sei o quê, tempo todo assim. Na hora do café da manhã, na hora do almoço, da janta, está lá ela fazendo seus gestinhos lá. Eu estou tentando imitar aqui, mas eu não sou lá, aquelas coisas. Às vezes até acertar a gente na mesa mesmo, dar um tapão lá, um empurrão. E eu falo, o que é isso, guria? E ela, estou dançando, estou ensaiando. E não é que ensaiam em todo lugar mesmo? Gente, até no meio da nossa entrevista. É do jeito que você está vendo aqui, ó. Ela está vendo ali, está ensaiando uma musiquinha. Bom, que as dancinhas viraram febre, isso a maioria já sabe. Eu estou com saudade. É, mas aí vem uma preocupação. No mesmo ritmo dessa nova febre do momento. Os pontos negativos, acho que é essa questão mesmo do vício, assim, de não ter tempo mais para isso. A gente até colocou ela para fazer jazz, para ver se dá uma, né, uma aliviada, assim, para ver se ela vai se dar vaso um pouco com essa vontade louca de dançar. Até que ponto passar horas gravando dancinhas na internet pode ser bom ou ruim, principalmente para essa galerinha aqui? As redes sociais que disponibilizam esse recurso de fazer gravações de vídeo rápidas, elas promovem um lado muito criativo. Agora, o lado negativo é que essas redes são feitas, de fato, para que o usuário fique ali o maior número de tempo conectado. E essa conexão, se não percebida, acaba gerando uma dependência, né? E o efeito psicológico disso nas crianças e nos adolescentes é, de repente, não perceber que a sua autoestima, né? A sua... quem é ele? A sua própria identidade está, muitas vezes, acaba, né? Vinculando ao que ele tem de resultado na rede social. Então, se eu tenho mais seguidores, se eu tenho engajamento, então isso significa que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa importante, que eu sou uma pessoa amada. E essa é uma percepção errada. O bom mesmo, como em tudo na vida, é apreciar com moderação, turminha. E seguir assim, no passo, no ritmo das batidas. É importante notar que nós, pais, somos corresponsáveis por isso, né? Porque, de alguma maneira, nós disponibilizamos esses recursos para as crianças. Então, eu sei que nós estamos na pandemia e a pandemia propicia tudo isso, né? Mas é importante também nós estabelecermos limites, né? E explicar para os nossos filhos quais são os limites necessários. Agora, que essas meninas aqui arrasam e dão um show nas redes a cada nova dança, ah, nem preciso dizer, né? Beijo a você mesma. Até eu que não tenho o menor jeito para a coisa, não é que eu caí na dança também? Vem comigo, vai. E ela tá, tá movimentando, tá? Vixi, vambora. E ela tá, tá movimentando, tá? Tá, tá movimentando, tá? Vixi, 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 vixi.